O que é isso? O cara todo... O que? O maluco apertando o shift e abrindo o bal... Meu Deus! Nossa! Beleza, amigo? Nossa! Acho que alguém levou um combo aí, hein? Oi, gente! Eu sou o SofakeBum, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de Sky Wars aí pra vocês. E é o seguinte, lançou a atualização do Sky, saiu o ranqueado, ó, como você pode ver, eu já joguei uma partida. Eu não sei quando vai sair o vídeo de ranqueado, porque, tipo, como vocês podem ver aqui, ó, não tem ninguém jogando, literalmente. Tem 84 pessoas, 8 jogando só, tá ligado? E, tipo, não acha partida, é sério. Se você tá jogando hoje no Sky, dia 30 do 11, às 10h50 da manhã, você não vai conseguir achar partida de ranqueado. Tem, tipo, duas pessoas jogando, o número na placa ali tá bugado, eu não sei o que tá acontecendo, mas, enfim. Vou trazer vídeo de ranqueado e é isso, espero que vocês gostem do vídeo de hoje e talvez amanhã tenha já um ranqueado se vocês deixarem bastante like, beleza? Então é isso, bora pro vídeo que tá muito doido e vamos lá. E, beleza, vamos então aqui pra primeira partida, infelizmente eu não peguei um mapa novo, eu quero pegar mapas novos, véi, pra jogar. Tô querendo ver como é que tá os mapas novos aqui do Sky e, beleza, e, rapaz, já começou bem, já começou um pouquinho lagado. O bom é que de manhã não é tanto lag, véi, não é tanto lag pra jogar, então é um pouquinho melhor. Beleza, já tô no meio, nice, moleque. Já passa aqui e pega, putz, não tem nada, véi. Só enderpeel, enderpeel é um negócio que eu ganho, véi, normalmente do meu kit e só vem enderpeel, beleza, tudo bem. Tá, deixa eu dar ali uma flechada naquele cara ali. Cara, eu vou naquele maluco ali só pela zoeira, né, cara? Valeu, falou, amigo, falou, vou lá pro meio de novo, ok, ih, véi, eu não vou ficar economizando enderpeel não, véi, dane-se. Eita, eita, o cara tá forte, hein, o cara tá forte, hein, o cara tá forte, hein, maluco, o cara tá forte, não vou peitar ele não. Ai, voltei no bloco, beleza, Sky Mini Legs, ah, o cara tá achando o que aqui, hein, toma, ai, 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 calma, toma. Uh, toma, ah, quase, ele tem massa dourada, véi, dá pra perceber que ele tem massa dourada só pela indignação. Pera, ui, imagina se acerta alguém lá, véi. Ai, caraca, foi por pouco, foi por pouco, eu acho que eu vou pra lá, véi. Não, mano, sai, maluco, deixa eu ficar na minha aqui, tô de modo boa. Beleza, se ele vir já vai levar a uvada. O maluco tá mó forte, véi, e se eu tentar peitar esse maluco eu morro. Beleza, ele morreu, então eu vou nesse. Então eu vou nesse, que esse aqui tá mais fraco. Esse aqui tá mais de boa, acho que dá pra matar. Pera, só tem ele? Não, tem ele mais um. O maluco fez a ponte aqui dos... dos desesperados, mas caiu. Caiu na ponte dos desesperados e morreu. Ó, tomou a uvada e... Ai, caraca, ele tem a vanessona. Ah, não, ah, não, ah, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, mano. Beleza, já tô aqui então na próxima partida. Ih, eu tô no mapa novo. Caraca, mano, que da hora esse mapa novo, hein. Ele é bem grande pelo jeito. Então, acho que a enderpeel não vai chegar até lá no final. Então eu vou ter que... Caraca, eu já peguei tudo que tinha no baú aqui em um baú só. Beleza. Acho que eu vou ter que... Eu não sei como é que eu vou fazer pra... Pra chegar. Acho que eu vou pegar aqui, vou vir pra esse mini meio aqui. E daqui eu vou pra lá. Acho que é mais fácil, né. É, realmente, esse mapa tem que ser feito assim mesmo. A não ser que eu conseguisse acertar a enderpeel exatamente ali. Beleza, nem tá bugado não. E o cara aqui bugou também. Valeu, amigo. Valeu, amigo. Falou aí, meu chapa. Falou, meu brother. Meu Deus, tá meio bugado aqui, hein. Mas tudo bem. Tudo bem. Joga ali pro meio. Joga ali pro meio. Mano, eu não tô entendendo esse mapa direito, eu acho. Eu acho que eu não tô entendendo esse mapa direito, velho. Eu tô no meio. Eu não sei se eu tô... Acho que eu tô, velho. Ou não. Tem só dois baús. Tem só dois baús no meio, velho. Que bosta de meio é esse? Ah, não. Eu quero o meio melhor. Ai. Não, não, não. Não cai, não. Boa. Valeu pela espada. Boa. Peitoral também. Muito obrigado, meu senhor. Ah, coloco isso aqui aqui. Boa. Boa. Tô bem pra caramba. Falta aí mais dois. Não posso perder. E vai vir pra cá. Ai. O cara tá fudido, mas nem me peita. Nem me peita. Esse mapa é muito grande, velho. Ele é até que legal, mas pra dupla, tá ligado? Não. Não morre. Pelo amor de Deus. Ai, eu vou morrer, mano. Eu não acredito que eu fiz isso. Meu Deus. Eu me salvei. Eu ganhei. Nossa. Mano, que cagada. Vou até mandar um deb. Nossa Senhora. E agora os clancões estão vindo por jogar, por vencer o jogo. Nossa. 11 clancões por uma partida. Agora tá valendo a pena. Antes tava vindo 7 por aí. Agora tá realmente valendo a pena. Então, beleza. Vamos esperar aí começar isso daqui. Já vai começar. E vamos, vamos. E eu queria agradecer o apoio que vocês estão dando no canal. Tá muito da hora. Então, pelo amor de Deus, já deixa o seu like aí. Porque vai que esse vídeo vá mal. Daí eu vou ficar triste, entendeu? Acho que tem alguma coisa bugada no Sky Minigames. Porque, tipo assim, a partida não tá lotando, velho. Não é possível que uma pessoa não tenha entrado em 30 segundos aqui. Tipo, geralmente tá lotadaço o Sky. Pode ser que seja por causa que é de manhã, né? E não é mapa novo. Eu nem olhei pra fora da minha case. Que eu tô usando uma case diferenciada. Não sei se vocês perceberam. Tô usando uma do negócio... Não sei o que do tempo. É o nome. Eu tava usando aquela que é só pra pessoas que jogaram a 1.0 do servidor. Que é a case beta. Aquela é, acho que é a mais rara que tem. E aí eu parei de usar ela. Agora eu tô usando essa daí que eu falei ali antes. É do tempo. É uma coisa relacionada a tempo. Beleza, já vou vir pra esse maluco aqui. Já morreu. Já morreu também. Ah, não. O cara é hack. Ah, não, não, não. Só tava lagadaço mesmo. O que é isso? O cara todo... O que? O maluco apertando o shift e abrindo o... Meu Deus. Nossa. Beleza, amigo? Nossa. Acho que alguém levou um combo aí, hein? Ele tava de Vanessa, mano. Eu só... Eu só vou mandar o Deb. Eu não vou nem falar nada. O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo? Não tô entendendo. Beleza. Não é mapa novo, mas é um mapa... Da hora, né? É um mapa da hora. É... Vamos, vamos, vamos. Foi. Boa. Já quero o Mender Pill. Beleza, já chegou o Mender Pill. Boa. Só vou pegar aqui o resto da armadura. E já vou jogar. Ai, 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 ai. Cadê? Boa. Chegou. Chegou. Chegou bão. Chegou como? Estralandaço. Vai, vai, vai. Pega aqui. E tem um outro baú que tá aqui, né? Boa, fi. Já decorei o mapa. Já decorei o mapa. Posso ficar um ano sem jogar isso daqui, que eu vou saber ainda tudo. E meu cachorro latindo como sempre, né? Porque... Ah, não. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira comigo. Você tá de brincadeira. Ai, quase que eu caio. Ah, não, men. Pera, tem muita gente ali em cima. Não. Ah, tá. What the fuck? What the fuck? Alguém entendeu isso? Eu nem entendi. Não, eu quero aqui. Ai, não. Um desgraçadinho. Seu desgraçado. Desgraçado, desgraçado, desgraçado. Sai. Morreu. Morreu. Boa. Come aqui. Joga aqui. Vai aqui. Joga essa aí, gente. E aí, meu chapa? Cadê o cara? E aí, meu chapa? Vai correr mesmo? Hum, vai correr mesmo, então. Vai correr nada, fi. Vai correr nada, fi. Parece que não me conhece. Parece que não sabe que o pai aqui que é o louco. Beleza. Come. E joga pra lá. Nossa, eu joguei. Por que que eu usei o foguete? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia porque eu fiz isso, mas... Ah, beleza. Já joguei pra trás. Falou. E eu vou na loucura mesmo, fi. Tem... Comigo não tem as daí, não. Comigo não tem as daí, não. Come aqui. Joga pra lá. Ó, ele tá ali embaixo, ó. Ó, ó, ó. Calma. Vamos pegar de surpresa, ó. Tô, 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 tô. Taca ovo. E só vai. Tá lá, mano. É o combo dele. Ô, Vito. Combito dele. Ô, Vito. Tá lá. GG. Boa, fi. Eu parei de usar o carrinho também. Eu tô usando aquele... Do zumbizinho. Eu dei uma mudada aqui em todo o estilo aqui. Pra dar uma diferenciada. Não sei. O que vocês acharam? Se você gostou, deixa seu like aí. E beleza. Já vai começar outra. Põe o foguete ano 2. A minha tática principal é o foguete. Esse é o Caio. Eu desfogueto. Boa. Joga pra lá. Veste. Chegou, já jogou a regen. Porque eu já vou chegar com pouca vida, né? Enderpeel pra caramba. 10 enderpeel. Boa. Aqui. Nice. Boa, moleque. Já joga essa regen aqui também. E aqui ninguém chegou. Nossa. O maluco caiu. O maluco caiu. Ai, ai, ai. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Sai, sai, sai. Boa. Matei. Tá lá. Ué, outra calça. Sou cheio das calças, mano. Ai. Chegou outro. Não. 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 Sai. Ah. Ah, tô vivo. Caraca. Corre. Não, não, não. Meu Deus do céu. Eu vou morrer. Eu tô com pouca vida. Ai. Ai, ai, ai. Não, não, não. Ai. Ai, meu Deus. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Sai. Sai daqui, senhor. Valeu, meu brother. Valeu, meu brother. Valeu, meu brother. Ah. Por que eu fiz isso? Por que eu fui em cima do cara, velho? Sou muito burro. Beleza. Vamos aqui, então, pra ultiminha. Acho que esse mapa aqui vai ser o último. E, mano, ó o cara falando no chat. Ninguém quer jogar ranqueado. Verdade. Eu tava gravando uma partida de ranqueado, mas eu desisti. Porque, mano, simplesmente não entra ninguém no ranqueado, velho. Os caras... Nossa. Tem, tipo, dois, três pessoas jogando. Então, nem vale a pena, tá ligado? Nem rende um vídeo. Demora muito pra achar a partida. Meu Deus do céu. Que susto. Achei que eu ia morrer. Ai, tem um cara aqui? Olha só que barulho bom, hein, galera. Só bloco. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Matei. Ai, Jesus. Esquisinho. Ai, meu Deus do céu. Corre. Corre muito. Pega tudo e corre. Pega tudo e sai correndo. Pega tudo e sai correndo. Ah. Usa. Não. Ai, meu Deus do céu. Eu tô... Tô com medo. Tô com medo de morrer. Calma. Joga isso daqui. Beleza. Come isso. Boa. Agora eu tô bem. Agora eu tô bem zaço. Pega aqui. Pega aqui uma sharpzinha. Vamos vestir a armadura. Vamos vestir a armadura. Boa. Aqui. Calma. Não precisa ser... Ser... Ser afobado. A gente tá bem. A gente tá bem. Tem bastante gente viva ainda? Tem bastante gente viva. Mas nós mata tudo, fi. Porque aqui nós é louco. Troca isso daqui. Troca isso daqui. Tem... Tem Vanessa? Tem Vanessa. Tem a Lavanicita. Tem Lavanicita e tem o Mortito. O cara... Pra onde que esse cara... O que ele tava tentando fazer, mano? Eu queria muito entender isso. Peraí que aquele cara ali tá... Hum... E aí, meu brother? E aí, meu brother? E aí, meu brother? Falou, meu brother? Já joga pra lá. Come. Boa. Agora, cadê os outros? Cadê os outros? Alô? Alô? Tem um cara ali em cima. Tá bom. Vamos vir pra ele. Vamos vir pra ele. Beleza. Ai, merda. Eu joguei muito longe, eu acho. Ai. Onde é que eu tô? Não. Sai. Beleza. Desbuguei. Cadê o cara? Ah, o cara... Mano, o cara desceu. Foi eu subir que o cara desceu. Ihá. Vem. Quase uma aí. Ah, tá. Ah, tá. É o ovo. É a mãozinha. Ó a mãozinha. Boa. GG. Faz o dab. Galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aí embaixo. É nóis. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Como assim eu ganhei zero por jogar? Como assim, velho? Que bugado. Mas, enfim. É isso. Valeu, falou. E tchau.